O que a espiritualidade tem a dizer a respeito da briga constante que o ser humano tem contra a preguiça, contra a falta de ânimo, contra a procrastinação? Esses três elementos que parecem muito próximos, a preguiça, a proscratinação, que uma coisa está muito relacionada com a outra, ela tem muito a ver com o nosso eu interior. Porque se a gente perceber, entre as características que Allan Kardec define dos espíritos que ocupam, que habitam os mundos de provas e expiações, uma das suas características é o endurecimento. E o endurecimento dos seus corações, ou seja, o fato de serem espíritos endurecidos, é a capacidade de não mudar, então eles têm resistência. Isso é uma forma de resistir à mudança. A nossa preguiça, a proscratinação, que é o desejo de sempre estar adiando as coisas, empurrando para frente, empurrando com a barriga e não fazendo, é uma maneira de nós fazermos uma negação velada daquilo que a gente não quer fazer. Ah, isso aqui eu quero fazer depois. Ah, isso aqui eu quero fazer depois. E aí alguns estudiosos da área do comportamento humano dizem que quando você tem tarefas que são chatas para fazer, faça primeiro, porque se você fizer as prazeirosas, você não vai ter depois compensações. Se elas forem muito difíceis, muito chatas, intercala, faz uma ruim e uma muito boa, faz uma ruim e uma boa, para você ter um pouquinho de ânimo para fazer. Mas nunca deixe as que são ruins para o final, porque senão você não vai ter em si compensações prazeirosas daquilo que você vai fazer. Isso resumidamente pode-se dizer, primeiro o dever e depois o prazer. Mas isso é uma característica do ser humano. Nós somos assim. A nossa preguiça, ela no fundo, no fundo, é um desejo de não fazer aquilo que a vida está nos chamando para fazer. Nós queremos, muitas vezes, que as coisas mudem sem que a gente mude. Isso é até estranho quando nós nos tornamos espíritas, porque dizemos assim, eu quero muito ser um espírito de luz. Eu quero muito ser uma alma evoluída. mas eu não quero mudar para isso. Eu não quero fazer nenhum esforço. Tudo que me chama para que eu mude, eu não quero, eu rejeito. Eu não aceito nada que me constranja a mudar do que eu sou. Eu quero mudar sem mudar. Isso significa preguiça moral. Eu não quero me esforçar porque a mudança interior vai exigir de nós esforço, renúncias. Imagina o quanto você vai ter que lutar contra si mesmo para abandonar determinadas imperfeições, para abraçar aquilo que já sabe que é melhor. Nós temos uma tendência de repetir as faltas do passado. E para que você abandone determinadas condutas que você tinha ou tem para ingressar numa nova situação de novas condutas, isso a gente não faz sem esforço. Não existe forma de você mudar sem que exista por trás disso renúncias, momentos de conflito, lágrimas, para que você diga, eu consegui vencer. Hoje eu consigo fazer o que eu não fazia antes. Me custou muito, mas eu hoje consigo, não faço mais o que eu fazia. Mas vão aí muitos esforços para que isso aconteça. Por essa razão, nós podemos identificar isso como a nossa preguiça, a nossa proscratinação. É isso que faz com que a gente permaneça no planeta durante tanto tempo. E o que é mais curioso que Allan Kardec diz é que nós permanecemos no planeta durante muito tempo e quando chega um novo período de transição, nós mudamos tão pouco que a gente tem que migrar de novo porque a nossa preguiça moral, o nosso desejo de procrastinar, a nossa mudança, a nossa transformação, faz com que a gente tenha que novamente experimentar um novo degredo, ir para um outro mundo para continuar o processo de mudança até que a gente desperte, abandone a preguiça espiritual e decida fazer por nós aquilo que a gente deveria fazer desde o começo.